E durante a entrevista ao programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro da Educação, Vitor Godói, falou sobre a alfabetização pós-pandemia e a capacitação de 750 mil professores para atuarem nesta etapa de ensino. Alfabetização à criança exige técnica. E o que nós fizemos no Ministério da Educação foi, em 2019, criar uma secretaria especializada em alfabetização. Lá nós colocamos técnicos que conhecem do assunto. Nós fomos atrás das melhores experiências internacionais, fizemos pesquisas com base em dados científicos e construímos uma nova política de alfabetização no país. Essa política tem um programa, que é o programa Tempo de Aprender. Esse programa já está em mais de 5 mil municípios brasileiros. A gente já formou, já capacitou mais de 750 mil professores da rede pública e privada.